Boa tarde, família Irmãos da Fruta TV, canal do povo. Bem-vindos às Estrelas da Bíblia Sagrada, o nosso canal, ou seja, o nosso programa habitual. Hoje, nossa Estrela da Bíblia Sagrada chama-se Jô. Pastor, logo de início vamos verificar que no livro de Jô, nós ouvimos um Jô temente a Deus, um Jô que fugia do mal, não só tanto como fazia o bem, mas caíram sobre a sua vida desgraças múltiplas. É que todo mundo já deve ter ouvido falar da história de Jô. Queria perceber, pastor, por que Deus permite que o mal suceta na vida das pessoas? Inclusive naqueles que o adoram, como o Jô, por exemplo. Ok. O meu pastor é o nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, existem pessoas que, como Jô, nesse caso, que eram temente a Deus, aí no princípio, no próprio texto, fala algumas qualidades de Jô. Então, tem também pessoas que não possuem a grande qualidade, por que? Não conhecem ainda o Senhor. Então, tem pessoas que estão sujeitos ao sofrimento, por que? Por causa da condição que está, a condição espiritual que está. Então, aí não tem, Deus sabe, pode me livrar em certas vezes. Então, tem pessoas como Jô, nesse caso. Era alguém tenendo a Deus, desviava do mal, e mesmo assim, aconteceram um problema na vida dele. Então, os problemas que vieram na vida de Jô, era para fazer com que a sua fé subisse de um nível, para outro nível, nesse caso. Por que? Houve um jogo, no princípio, porque Satanás, passeando lá, então, ele disse, Deus pergunta, viu meu servo, Jô disse, se ele está assim, teme ao Senhor, é porque tem riqueza. Então, se acabar a riqueza, ele ainda vai, pode acabar negando. No fim de tudo, foi se entender que Jô permaneceu na mesma. A fé de Jô não estava apenas baseada... A fé de Jô não estava apenas baseada... A fé de Jô não estava apenas baseada... Sim, a material. A riqueza, era uma coisa de coração. De coração. De Deus de coração. Sim. Então, no fim, era para Deus mostrar a Satanás. Que Deus pode confiar em um homem. Não, porque no caso existem pessoas que realmente amam a Deus. Sim. Por coração, não por apenas pelos bens. Sim, sim. Então, nesse caso, Jô, no final, provou. Quer dizer, Deus provou a Satanás. E Jô era também, também não, por causa da riqueza. Sim, sim. Muito obrigado por essa tarefa aqui. Será que o mal é sempre permitido por Deus? Como, como diríamos... Ou, às vezes, que não é exatamente Deus que permite, acontece sem o conhecimento de Deus. Ok. Na própria Bíblia diz assim, diz que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, o mundo está sob o domínio de Deus. Coisas erradas acontecem porque Deus permite. Às vezes, certas vezes para ensinar o povo. Às vezes para fazer com que o povo olhe a Deus. Tem situações onde o povo acaba se esquecendo. Então, Deus permite certas coisas para as pessoas olharem, quer dizer, entenderem que existe alguém no qual podemos pedir ajuda. Então, em todos os casos, segundo a própria Bíblia, tudo o que acontece é pela permissão dele. Porque Satanás não tem autoridade acima dele. Ele só pode fazer aquilo que Deus permite. Tá bom. Sim. Para o bem de Deus, não dele. Muito certo. Pastor, por fim, estamos já no final do programa. Queria saber, a mal que é da parte de Deus, como se fosse uma punição que ele lança para seu, para certa pessoa, para certo povo. Ou todo o mal provém do diabo. Como é que podemos perceber esse ponto? Ok. Existe mal que, às vezes, é resultado das nossas atitudes. Sim. Galatas, capítulo 6, diz assim, versículo 6, assim. Tudo que o homem plantar, isso também vai colher. Então, por exemplo, alguém que passa toda a vida, ou um tempo, a roubar, essa pessoa não espera colher boa coisa. Então, se acontecer algo de pesado na vida de Deus, é sinal de ele estar a colher aquilo que ele plantou. Portanto, quer dizer, Deus apenas vai direcionar o resultado das obras de Deus, da vida de Deus. Então, pode parecer uma punição de Deus, né? Por exemplo, alguém que vive tanto tempo numa vida errada, então acaba apanhando uma doença, quem sabe, assim, uma doença crônica, pode ser resultado, até é resultado, das obras de Deus. Então, acaba sendo como punição de Deus. Mas não, é porque a pessoa recebeu aquilo que ele plantou. É verdade. Sim, então, por isso, vai parecer que o diabo estava lá, agindo. Enquanto, às vezes, é o próprio homem que... Porque na boca da Bíblia diz assim, diz, Nem tudo é o diabo que faz. Por exemplo, Jesus, por um século, no capítulo 9 de João, onde os discípulos perguntaram, quem é que pegou, ele ou os pais? Ele disse, nem os pais, nem ele. É simplesmente... Isso aconteceu para que isso fosse manifestado a vontade de Deus, sim. Não quer dizer que Deus colocou aquele mal para mostrar a glória dele. Não tinha nada de satanás. Tá bom. Assim como tem várias situações, onde não tem mão de satanás. Sim. São coisas para glorificar a própria Deus. Muito certo. Muito obrigado, pastor, pela clareza nesse assunto que é muito delicado. Convido a todos que continuem assistindo o nosso programa, Estrela da Bíblia Sagrada, todo sábado, às 16 horas. Muito obrigado. Porque o nosso programa, 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 o nosso programa. E, o nosso programa, 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 o nosso programa. Obrigado.